Fazeadinha, tô com a Isabela aqui ó, vlogueira Fala com nós Aqui ó, como vocês podem ver Já fiz essa Aí agora eu vou pegar e vou fazer Da parte do meio do braço pra cá Tem algum ombro aqui E eu tô indo lá pra fazer, ó, e não tem como eu filmar Eu indo daqui, ó lá Porque eu tô filmando com a porra do celular Porque minha câmera não chegou, não tem câmera Mas eu vou comprar uma câmera pra fazer um vlog de vez em quando Pra fazer alguma coisa maneira, se você gostar também no caso Então deixa o like aí, beleza? Agora eu tô indo lá agora, que ele vai desenhar Aí eu tenho que esperar uns 15 dias pra mim lá pintar depois Então bora lá, vou já Vou voltar a filmar quando eu tiver lá já, tá ligado? E é isso rapaziada Usa meu código CAFAJEST Que no primeiro depósito de dinheiro que você fizer Você já ganha 100 dólares de desconto, beleza? Lique na descrição E aí rapaziada, olha aqui ó Como é que tá ficando gravíssimo, ó Vai pra caraca Adoro muito rapaziada Senhor, olha Deixa eu fechar o braço pra ficar maneirinho Né? Rapaziada, o negócio aqui tá quase Fazendo a falta de baixo, tá ligado? Aí vai ser como? Na porta do braço tá o Poseidon Não sei se eu já falei ou não Aí tem a Atena E o Deus aqui Esse aqui que tá fazendo agora é o Deus O braço vai ser tipo Mitologia grega, galera Porque eu sou apaixonado na mitologia grega Aí vai ter um espacinho Acho que eu vou meter mais um Aí escreve aí no comentário Quem vocês acham que eu devo fazer No braço Algum Deus aí Falta Afrodite Tem o Hades Tem vários Comenta aí, é tudo nosso Deixa o like Valeu Ai rapaziada Vou fazer mais um aqui Agora o Hades Bradíssimo Naquele pique Deixa o like E aqui ó Já fiz a A coisinha aqui E aqui dói muito, galera Dói pra cacete Meu Deus do céu Quando chega aqui Na parte do meio Aqui perto do cotovelo Na veiazinha Caraca Dói muito Agora nós vamos fazer aqui ó Ó Esse cara é brabo, hein? Vocês tão ligado que esse cara é brabo, né? Mas é isso, rapaziada Justa turma Marra brabo que tem Cara é brabo Então é isso Vamos esperar aqui E fazer E deixar o braço João e Gibi E é isso Então rapaziada Se vocês quiserem fazer uma tatuagem muito braba, mano Vai tá o WhatsApp do cara na descrição aí Só só entrar em contato com ele Vai tá junto com o endereço aí Se quiser fazer uma tatuagem muito braba E é isso, porra Só um sucesso Deixa o like no vídeo aí Se você gostar, beleza? Vai me trazer mais uns vlogs doidos aí Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá Aqui é o Zeus Esse aqui É o Alex E essa aqui é a Tina Aí falta botar os raios aqui Os negócio aqui pra fechar o braço logo E sombrear tudo Vai vir a sombra ainda pra cima Aí o braço vai ficar Mec, vai ficar bonitão É isso, valeu E mano Deixa o like aí Que amanhã tem vídeo novo E é nóis Valeu Brancheirinho Brancheirinho Saco derrubado Brancheirinho Sacor de mercado Brancheirinho Me custa de feijão que é mato Brancheirinho